Gente, hoje a gente tem uma convidada super especial aqui no vídeo, é a minha amiga que é arquiteta lá do Rio Grande do Sul, a Camila E hoje eu vou convidar ela a responder uma pergunta aqui no canal, que é uma dúvida de muitos dos nossos inscritos Então, você hoje tem duas tarefas, que é se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações E também, depois de ver aqui, você vai lá no canal da Camila ver o vídeo que nós gravamos no canal dela E se inscrever e ativar o sininho no canal dela também Camila, eu quero saber de você qual a importância de se ter um projeto Quando você vai fazer uma reforma e quando você vai fazer um orçamento de obra Eu sei que aí você faz bastante obra, bastante reforma E aí, eu quero saber, pela sua experiência, Camila, como é que isso ajuda na hora da execução da obra Oi, Jaqueline, tudo bem? Eu fico muito feliz com esse convite em poder vir aqui falar um pouquinho mais sobre a importância dos projetos Então, vou falar sobre a experiência que eu tenho aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Com os projetos que a gente faz de reforma de interiores Eles servem como guia para todos os orçamentos de todos os fornecedores Mão de obra, marcenaria, iluminação, materiais como revestimentos, piso, rodapé, pintura Então, quantitativo para tudo Louças, metais, que incluem torneiras, puxadores, decoração Então, quando o cliente chega aqui para fazer um projeto de arquitetura, de reforma A gente entrega para o cliente um projeto completo Com todas as informações necessárias para ele montar um orçamento de mão de obra E ter a noção de quanto que ele vai gastar com mão de obra e com materiais Desde do parafuso até a marcenaria Ele tem uma noção de um montante, de um valor total Que ele vai ter que disponibilizar para poder concluir, começar e concluir essa obra Então, o projeto é de extrema importância Porque ele é todo o planejamento que o cliente precisa para poder começar uma obra Sem esse projeto, ele não teria as informações suficientes para passar para os fornecedores Sendo assim, ele teria um desperdício de materiais Comprando materiais errados Ele teria, talvez, uma previsão de cálculo de valor de mão de obra errada Porque sempre tem algum outro trabalho que ele poderia não prever E no projeto está previsto E, além do projeto, nós entregamos alguns memoriais para o cliente Que são guias Memoriais de luminárias Onde a gente coloca a quantidade de todas as luminárias necessárias para a compra Cor de luz, potência, modelo Então, a gente também monta esses orçamentos com os nossos fornecedores A gente entrega o memorial de listagem de mão de obra Onde vai estar descrito o serviço Além do projeto, a gente ainda descreve Escrito assim Quebrar parede tal Retirar piso tal E assim vai Então, a gente descreve item por item A mão de obra recebe o projeto e o memorial Então, ele consegue saber o que realmente ele vai fazer naquela obra E falar, olha, é tanto para fazer essa reforma Então, o que eu considero importante no projeto? Que o cliente, ele se planeja financeiramente Porque, geralmente, uma obra custa caro Independente se for uma obra pequena ou uma obra grande A pessoa tem que estar preparada para poder começar e concluir aquela obra E, além de tudo isso, o projeto dá para o cliente A certeza do que ele vai receber depois executado Então, ele sabe que aquele projeto, aquelas imagens que ele visualizou São as imagens que ele vai ver depois quando tiver executado Geralmente, os projetos ficam ainda mais lindos do que nos projetos renderizados Que a gente faz aqui no escritório Mas, eu acho de extrema importância que o cliente entenda Que o projeto é essencial Até na questão de depois cobrar os fornecedores Porque ele pode ir no fornecedor e dizer Olha, eu te entreguei este projeto aqui E eu pedi que tu fizesse este item aqui E não está feito Então, o fornecedor que orçou pelo projeto Ele tem que executar conforme o projeto Então, ele pode cobrar também dos fornecedores Essas adequações depois Se caso ele não tenha ficado tudo ok Então, além do projeto A gente também faz o acompanhamento de execução aqui Para que tudo fique realmente de acordo com os projetos que a gente fez A gente faz um acompanhamento Vai nas obras e vai tirando as dúvidas dos fornecedores Então, eu acredito que o projeto hoje Ele tem uma importância de 60% no planejamento De uma família, né? De uma pessoa que vai se mudar Vai adquirir um bem E os outros 40% é o acompanhamento De uma equipe especializada Para que realmente tudo fique de acordo com o que a pessoa espera Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta Agradeço mais uma vez o convite E espero que vocês também conheçam o meu canal Que tem bastante obra, bastante reforma Tá bom? Um beijo Gente, a Camila super esclareceu as nossas dúvidas Mas se você ainda ficou com alguma Você deixa um comentário aqui Que ou eu ou a Camila Nós vamos responder com o maior prazer Então, não esquece de ver O vídeo que a gente gravou Lá no canal dela E deixar também um comentário lá Te vejo no próximo vídeo E de lembre-se Você pode ter a casa dos seus sonhos